O que aconteceu com esse menino? A possibilidade de ele ter caído nas mãos do tribunal do crime. Daniel, eu ouvi uma entrevista que a Maria Paula fez com o pai desse menino, uma entrevista chocante, sabe? Uma entrevista emocionante. O pai fala, pô, meu filho era trabalhador, entregava coisas aí por aplicativo, era motociclista e tal. Estava tentando entender o que aconteceu com o menino. A matéria está no ponto, eu vou fazer o seguinte. Já vou rodar a reportagem e na volta você complementa aí com uma possível atualização, alguma coisa assim. Por que ele poderia cair nas mãos do tribunal do crime? Uma história maluca, absurda. Roda aí, por favor. Um ótimo filho. É batalhador. Ele não merecia isso que aconteceu com ele. De eu ver meu filho jogar do lado da caçamba. É triste. E você vê o meu filho jogado que nem um lixo na caçamba. É horrível isso, né? É cruel. Em prantos, o pai ainda teve que passar pela dor de reconhecer o filho no IML. É misericórdia, crueldade. Fizeram com meu filho, 20 anos. Meu sonho era ser avô, um neto. Não vou ter nenhum pai que iria fazer o enterro do filho. Eu acho que nenhum pai merece isso. A vida não é assim, não é. Gabriel Rodrigues de Augustinho, de 20 anos, foi encontrado sem vida ao lado desta caçamba de lixo em Santo André, no ABC Paulista. Ele estava com as mãos amarradas para trás e apresentava sinais de tortura. Segundo a polícia, a vítima teve o pescoço quebrado e estava com muitas marcas de facadas. A última pessoa a falar com o Gabriel foi a namorada dele por volta de 4 horas da tarde pelo celular. Ele estava indo trabalhar. Duas horas depois, a mãe dele telefonou, mas só dava na caixa de mensagem. Ele nunca deixou o telefone desligado. Ele fazia o quê? Ia para casa, colocava para carregar, para sair usando, porque ele usava o celular como aplicativo. A moto, o notebook e o celular de Gabriel foram levados. O rapaz trabalhava de dia para pagar a faculdade de técnico em informática que ele frequentava à noite. Segundo o pai, Gabriel era muito esforçado. Tinha dois empregos. Ele usava a moto do pai para entregar comida por aplicativo e também fazia consertos de computadores. Uma rotina bem desgastante. Trabalhador. Ele fazia tudo isso para ter um sonho na vida. Ele queria trabalhar com TI, correr atrás de emprego, ser gente. Por enquanto, a polícia sabe que, antes de morrer, Gabriel encontrou com dois colegas que seriam ligados ao PCC e que a vítima teria sido levada para um cativeiro, julgada e condenada pelo chamado Tribunal do Crime. É isso que eu me revolto. Um pai de família perdeu meu filho querido. Absurdo. Absurdo. Eu só quero justiça. Ô Daniel, tem alguma explicação para isso? Tem algum caminho que a polícia já esteja seguindo nesse momento? Ah, ele pode ter sido levado para o Tribunal do Crime por conta disso, fez isso, se desentendeu com alguém, se envolveu com alguém. Tem algum caminho sendo seguido nesse momento? Eu não consegui puxar nada, sabe, como suspeita e tal. Estou acompanhando atentamente desde hoje à tarde, aí tentando buscar alguma coisa. Alguém te revelou algo nesse sentido, Daniel? Joel, tudo ainda é muito misterioso. A família também tenta encontrar respostas para essas perguntas, bem como a polícia. Mas o que a investigação está fazendo, Joel, nesse primeiro momento? Tentando identificar esses dois amigos que estiveram com o Gabriel horas antes dele ser morto e também saber a motivação para essa crueldade. É certo, Joel, que o Gabriel não foi morto ali onde o corpo foi encontrado. Ele foi levado para um outro lugar e também sofreu muito antes de morrer, devido aos sinais que existiam no corpo desta vítima. Então a polícia está tentando, primeiro, identificar esses amigos e pode ter sido também, Joel, esse menino pode ter morrido por estar no lugar errado e na hora errada. Tudo isso a polícia está tentando desvendar. É certo que a família tem essa informação de que ele esteve com esses dois homens que têm uma ligação com o crime organizado. Mas tudo ainda está muito preliminar. A polícia não encontrou certezas nessa investigação. Apesar da moto dele ter desaparecido, o celular e o notebook, a linha não é de um atrocínio, até por conta da violência praticada nesse crime, Joel. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Ó.